Semana fechando? Ou não? Crise? Ou não? Começa agora, JBR News. Tentamos levar um pouco pelo lado irônico o que tem sido muito sério em Brasília. Estamos tendo, na verdade, uma semana que está ainda hoje na sexta-feira pela manhã, com muita crise. Começamos a semana com uma crise envolvendo a questão dos juros altos, reunião do Copom, críticas e ataques com relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, uma decisão que mantém os juros lá nas alturas. Logo depois, uma crise entre as duas casas legislativas, Câmara e Senado, onde coloca de uma forma nunca vista os dois presidentes se degladiando publicamente através da mídia e como se não bastasse tudo isso. O presidente Lula acusa o seu desafeto político, o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, de uma armação contra ele. E aí, Rodolfo? Muita confusão, né, Alexandre? Muita confusão. Esse que é o ambiente. O ambiente em Brasília tem sido um ambiente de confusão. E aí, né, eu acho que o mais importante é que realmente as pessoas deviam serenar, porque eu acho que determinadas coisas aí que estão sendo ditas, na posição das pessoas que dizem, deveriam ser evitadas, né? Então, começando do que você falou por último, a questão do Lula com o Sérgio Moro. Por mais que o Lula tenha lá as razões, não vamos entrar aqui nisso, porque senão a gente vai ficar uma semana falando a respeito disso, né? Por mais que o Lula tenha razões ali para ter suas mágoas com relação ao Sérgio Moro, o Lula precisava, antes de qualquer coisa, lembrar que ele hoje é presidente da República, que tudo que um presidente da República fala reverbera muito mais, né? Então, nesse caso, não era o momento do Lula pegar e externar os seus estítulos mais primitivos com relação ao Moro, gerando toda essa confusão, vamos combinar, absolutamente desnecessária. É, e ainda numa sequência, entre aspas, assustadoramente coincidente, né? Porque o presidente resolve dar uma entrevista num dia, falando que ele tem uma vingança para ser resolvida com o Moro e, nesse mesmo dia, o seu ministro da Justiça diz que tem um atentado pelo PCC, grupo mafioso, criminoso do Brasil, contra o senador Moro. Ou seja, momento exatamente igual, as duas coisas acontecem e aí o presidente, ao invés de contemporizar ou até nem entrar no assunto, é um assunto de polícia, não. Ele resolve atacar e acusa de uma armação na qual ele envolve, involuntariamente, o seu ministro da Justiça. Claro, o timing não podia ser mais infeliz do que esse, né, Alexandre? Ele fala isso, acontece então a operação, ele diz que aquilo foi uma armação do Moro. Pô, se foi uma armação do Moro, então a Polícia Federal, uma corporação do governo federal e o seu ministro da Justiça caíram na armação do Moro, olha, por favor, né, presidente Lula? É meio difícil de entender isso. E ainda como se não bastasse, esta crise, que querendo ou não é uma crise que toca o executivo e o legislativo, o próprio legislativo, aliás, como nós falamos ontem, e parece que o roteiro foi seguido à risca depois do nosso conteúdo, está ainda mais confuso, né, Rodolfo? Pois é, nós estamos num momento de crise institucional. A gente já viu, né, Alexandre, nós dois vimos isso bem de perto, uma briga entre poderosos, foi a briga do senador Antônio Carlos Magalhães, com o senador Jardim Barbalho, mas eram dois senadores e isso não afetava as instituições. Agora nós temos uma briga entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, paralisando o legislativo, enfim, é uma situação muito perigosa, muito complicada nesse momento. E como nós falamos aqui ontem, paralisando não só o legislativo, mas paralisando o executivo, porque o governo precisa do legislativo para poder andar e o legislativo parado e brigando entre si, o governo também não anda. E o que foi falado ontem é muito sério. O presidente da Câmara chamou o presidente do Senado de truculento, ou pelo menos disse que estava agindo com truculência. E que não vai cumprir a determinação do presidente do Senado, que é presidente das sessões do Congresso. E ele disse que não vai cumprir a determinação. Então chamou, como nós dissemos também, para negociação. Mais uma vez, o que nós falamos aqui foi repetido pelo próprio Lira. O Lira, na sua fala ontem, a essa polêmica que chamou, inclusive, Rodrigo Pacheco de truculento, ele disse que o governo tem que vim para negociar. E nós falamos assim aqui ontem. Ou seja, é um grande jogo político, para você que está do outro lado de entender Brasília, mas que nesse momento, para nós, que temos muitos anos nessa cidade, décadas inclusive, não vemos tantos problemas reunidos no mesmo tempo. Muito complicado. É realmente uma sucessão de problemas. O presidente Lula, no domingo, viaja para a China com uma enorme comitiva envolvendo políticos, mais de 200 empresários, pode ser um momento onde as coisas ali se arrumem, vai ter chance ali de conversar. Tomara que aproveite bem isso. Agora, que essa língua aí, que anda meio solta do Lula, não faça o contrário. Chegue lá na China, falando coisas indevidas sobre o cenário internacional, e acrescente aí uma crise internacional a esse cenário complicado, porque o mundo também não anda tranquilo, a China é um player importante. Longe de estar calma. A China é um player importante desse jogo internacional, e os Estados Unidos, que estão do lado oposto, a China nessa história, é o outro player importante. Então, que o Lula lá retome as suas condições de hábil negociador, e não de homem de língua solta, como ele anda sendo nos últimos dias. Nada mais acrescentar, fechamento de Rudolfo Lago dá bem para você o clima e o momento na capital federal. Aqui encerramos esse conteúdo agradecendo a sua audiência durante toda essa semana, e também lhe convidando para que segunda-feira esteja conosco de volta. É isso, um bom fim de semana para todos, e esperemos uma semana que vem mais tranquila do que foi essa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho